Música Para passado em curta é bem simples Clique em não sou um robô Música Selecione as imagens corretas Clique em verificar Clique em voltar do seu celular Clique para continuar Música Espere os 8 segundos Clique para obter o link Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o BP Trazendo mais um vídeo pro canal Hoje estou trazendo mais um Word Atualizado de FPS 20 Sul-Americano para Android Com novos elencos, novos kits, novos gráficos e muito mais Espero que gostem Fiquem com o vídeo Música 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 Música